Olá a todos, bem-vindos à leitura de meio do mês de agosto de 2019. Antes de eu começar com o vosso signo, quero anunciar a vencedora do Tarot Illuminati, é Michele Amorim, muitos parabéns, e o Tarot Apocalipsis é Orlando Sousa, parabéns aos vencedores, mandem-me um e-mail. Agora, tenho o Guilde de Tarot a continuar um sorteio este meio do mês, por isso comentem se querem entrar no sorteio para leituras pessoais, se quiserem esclarecer algo da vossa situação, tem uma ou cinco perguntas no amor, tem amor e carreira, até oito perguntas, tem leituras de triângulo amoroso, trazer-as de volta, atrair amor, como ela ou ela se sente, tudo no meu site, está aqui em baixo, e se tiverem alguma dúvida, qual é o melhor para vocês, a melhor leitura para a vossa situação, mandem-me um e-mail, primeiro, se quiserem meditar comigo, porque eu faço meditações guiadas, está também aqui abaixo o link para o meu novo canal de meditações, se vocês praticam yoga ou meditação, também vou fazer mais vídeos sobre o meu dia-a-dia, como eu pratico meditação e também yoga, ok? Se tiverem interessados, vão se inscrever e eu vou, quando tiver mais tempo, pôr lá mais vídeos, ok? Vamos agora começar com as leituras para meio do mês, muito obrigada! Olá a todos de Sagitário, bem-vindos, Sagitário, Sol, Lua, Ascendente e Vênus, Sagitário, meio do mês, 15 a 31. Vida passada, conheceram esta pessoa já? E esta pessoa quer recapturar romance com vocês, seja que é uma pessoa de uma vida passada vossa ou é já alguém que vocês namoraram ou relacionaram-se no passado. Esta pessoa quer recapturar romance com vocês e aproveitar a diversão. É alguém que tem uma vida passada já? Energia geral? Veja aqui, alguns de vocês é o vosso ex ou a vossa ex, mas para outros pode ser uma pessoa que tiveram uma vida passada, mas há aqui a energia de alguém ter que deixar e esquecer um ex. Por isso, a pessoa pode querer diversão com vocês, porque está a tentar esquecer alguém. O forte desta relação será, ou é, para Sagitário, meio do mês. O fraco é, talvez não irá durar muito ou o amor pode ser incorrespondido, mas é um romance de uma vida, de uma vida, ou mais vidas, porque alguns de vocês já tiveram este romance noutra vida. O problema é continuar, ser consistent, é consistente, consistente. Continuar no mesmo ritmo, sempre, também, porque parece que é um grande romance, mas para, arranca, para, arranca. Qual é a conclusão, 15 a 31? Paixão? É alma gêmea, ok? Pode ser chama gêmea para alguns de vocês, este baralho só tem alma gêmea, mas é uma vida passada, chama ou alma gêmea? Ok. Otimistas, por causa da paixão aqui entre vocês e alguém aqui a se apaixonar, com tanto a paixão que esta relação vai ter ou tem, apaixonam-se. O obstáculo pode ser filhos. Alguém aqui, os vossos filhos ou os filhos desta pessoa, ou alguém não quer ter ou quer e a outra pessoa não pode, pode ser, são muitos de vocês, pode ser aqui o obstáculo serem filhos, ok? Eu estou a apanhar, principalmente, alguém não poder ter filhos. Já não poder, ou não poder, ou não poder mesmo ser infértil. Mas, obviamente, não é para todos. Ok. Ou alguém quer esperar mais um tempo para ter filhos? Desprotecção, desprotegido. Ok. Aqui é uma situação de o vai e vem. Já têm filhos aqui, ou filhos podem acontecer inesperadamente. Uma gravidez, uma gravidez, uma gravidez inesperada. Um momento. Ok, vamos ver... Então... O resto para o Sagitário, para 15 a 31 de agosto. Sagitário, 15 a 31. Reina de Pau está revertida, ok? Vocês podem estar desinteressadas, já estou a ouvir, mas vocês desinteressadas ou... Não sentirem aquela paixão mais até por alguém ou... Tenho que escorpião, outro signo de fogo. O obstáculo, a morte aqui revertida é... Vocês não conseguirem decidirem aquilo que querem. Se querem pôr um fim a uma relação ou... Como iniciarem até uma relação. Algumas de vocês estão no impasse. Não sabem como iniciar uma relação ou como se desligarem totalmente de uma pessoa que não conseguem pôr o fim. Ok? Não conseguem pôr o fim. O Sagitário, 15 a 31. Principalmente para alguns de vocês, há aqui uma nova paixão. Um novo início aqui a sentirem-se mais motivados e férteis. Mas quem está a pensar ter filhos que não conseguem ter, há aqui a oportunidade no futuro próximo de engravidarem. Principalmente para quem tem problemas de fertilidade e está a querer engravidar. O pai dos dores. É isso. Na fundação aqui até alguém perdeu o bebê. Ou não consegue carregar a gravidez até ao fim. Ok? Na vossa mente pode haver alguma insegurança para iniciarem esta nova paixão. Por exemplo, insegurança física. Podem estar-se a sentir que não estão em forma. Não são. Este mês, meio do mês, podem estar a sentir que não estão. Em termos de beleza, a empratriz está revertida. Pouco de insegurança sobre a vossa aparência. Ou até financeiro aqui. Podem estar a contar os trocos. Alguns de vocês. Contarem o dinheiro. Não conseguirem comprar as luxúrias que querem, que vos faz fazer-se sentir mais confiantes. Seja lá roupas. Não. Seja lá o que for, que vos faz sentir mais seguras. Mais bonitas. Ou bonitos. Ok? O julgamento está revertido. Há aqui alguém que vos está a dar pouco. Ok? E vocês têm que decidir... Decidir se vão continuar a investir nesta relação. Nesta situação aqui. Vamos ver. O as de paus. Sagitário. Precisam-se de ter paciência. Podem conhecer outro signo de Sagitário. Alguns de vocês vão conhecer um signo de Sagitário. Ou Aries. A vossa manifestação aqui não está a dar porque há algo que vocês não estão a ver a crescer. E vem de vocês. Tem que partir de vocês. Porque vocês ainda não estão prontos para... Ou não aprenderam tudo que precisavam aprender da lição que precisavam de aprender aqui. Especialmente esta situação que vocês não conseguem transformar. Mudar. Até mudar a vossa vida em geral. Está aqui. Vocês a sentirem-se que... Não conseguem mudar. Ou até serem felizes aqui com alguém. Ou arranjar aquela relação que vos vai trazer um final feliz. Nas vossas emoções. Tem aqui um signo de... Outro signo de fogo. Mas é alguém que vocês... Parece que só vêem como alguém que não terá um futuro. Por causa de ser só baseado no físico. Para alguns de vocês, no físico. E se estão num compromisso. Casados, por exemplo. Há aqui segredos que vocês querem saber. E estão a vir ao de cima de alguém. Como por exemplo. Algo que vos está a fazer inseguros. Ou inseguras. Principalmente vocês podem estar a notar que o vosso parceiro está a ter bastante atenção. De outras mulheres. Ou homem. Seja lá com quem vocês estiverem a lidar. E vocês estão a ser postas para trás. Ou postos. Alguns de vocês querem andar para a frente. E conhecerem um novo amor. E é o que vocês estão à espera aqui. Novo início no amor. Tenho dez de ouros. Para alguns vocês querem engravidar. Porque falta algo que vos completa. Que vos une. E parece que pode ser filhos mesmo. A completar mais esta relação. A unir vocês aqui. Ou a sentirem que isto é mais um compromisso. Mais sério. Só que alguém aqui está-se a sentir um pouco preso mentalmente. E está a abandonar o barco. Paz de copas. Porque tem uma oferta nova aqui. Pode ser um sim de cansa, escorpião ou peixe. Se vocês estão aqui à espera de uma... De alguém que tiver uma discussão. Que venha de volta a vos pedir perdão. Tem que ser os dois a fazerem um esforço aqui. Um mundo revertido. Parece que... As coisas ainda não estão... Não têm este senso de que se completaram entre vocês. Parece que há uma falta de... Estenderem a mão um ao outro aqui. Serem generosos um com o outro. Tem que ser os dois. Ok? Tem que haver um equilíbrio aqui. Para resolverem... A vossa situação. Ok? Voltarem para... Dar um novo início à relação. Tem que... Não ser só um a dar. Tem que tentar... Meet me halfway. Está a dizer para... Encontrarem-me a meio do caminho. Cada um tem que... Encontrar-se... Fazer um esforço e ir a meio do caminho. Ok? Mas para os que estão... Aqui vejo amor novo para alguns. Para os que estão a andar para a frente com a vossa vida. Tem aqui alguém a oferecer-vos. Pode ser que há alguém pela internet que vocês conhecem. Vejo que pode ser distante. A pessoa mora distante de vocês. Está a dizer que podem relaxar com esta pessoa. Hmm... Ok. 5-5. Podem relaxar com essa pessoa. mas vocês têm aqui uma amizade ainda é uma energia independente vocês, além de esta pessoa talvez não tenha estabilidade que vocês pensavam, imaginavam que tinha financeiramente porque eu vejo que é uma pessoa que ajuda a família tem até um a família é pobre, a família tem dificuldades ou são vocês aqui a terem que ajudar a vossa família a serem vocês a terem que especialmente ajudar familiares mas eu vejo que tem um alguém aqui que foi sempre muito não é pobre, mas com dificuldades com bastante dificuldades pode ser esta pessoa que vocês vão conhecer e vocês terem mais dinheiro do que ou serem diferentes nesse sentido uma pessoa que veio de uma família menos menos rica menos abundante não é rica abundante sagitário alguns de vocês estão a dar tempo o 3 de hoje para quem está sem trabalho tem que esperar ainda umas semanas até 4 semanas para haver transformação mas vocês têm que se motivar ok? 3 a 4 semanas vocês têm que se motivar e não desmotivarem-se aqui não perderem a esperança há aqui um escorpião principalmente que está indeciso em voltar podem ser vocês que estão indecisas a voltar ou indecisos por causa de houve uma terceira pessoa aqui houve um triângulo amoroso e há indecisão se há de voltar para vocês e quem escolher até 6 de ouros é sagitário vejo alguém aqui a pensar em retornar vocês estão a pensar em retornar com os amantes de gêmeos sigam de gêmeos ou leão principalmente 4 de copas há um descontentamento aqui entre amantes alguém que está aborrecido e vai procurar alguém novo por causa de aborrecimento na relação com a outra pessoa e a vossa transformação pode ser que estão a dar um tempo com alguém e vão conhecer alguém para terem atividade aquela atividade com o ajo de paus touro virgem capricórnio alguém bem abundante financeiramente é isso que eu estava a ver aqui alguns de vocês são vocês que são bastante a vossa aqui a vossa sorte vai mudar vai haver bastante abundância financeira no futuro próximo ou vão conhecer aqui alguém bastante abundante tem tudo só que isto até parece um mal que vem para bem uma relação que vocês deviam pôr o fim porque há tanta coisa melhor a vir ok alguém completamente que tem tudo que tem tudo aqui e até depois de vocês experienciarem pobreza ou dificuldade vão ter estabilidade financeira até pode ser por causa deste novo amor que vos vai oferecer ok alguns de vocês este novo amor vai vos oferecer a estabilidade que vocês sempre criam financeira vai cuidar de vocês e por isso é que estava a dizer que mesmo que há a tentação de voltar para um ex vejo que o novo amor irá vos oferecer muito mais ok terem que saber deixar deixarem de se preocupar tanto ok deixarem de deixarem as coisas rolar ok deixarem também de preencherem a vossa mente com pensamentos que não estão a ajudar vocês a vencerem aqui conclusão para sagitária o rei de copas cansa escorpião de paz rei de copas e o cinco de ouro saírem do frio com este este deus grego não é este deus grego aqui este é um deus grego pode ser consigno de touro casamento alguns de vocês estão no casamento ou comprometido já esta pessoa alguém que vocês amam não tem que ser estes signos vão sair do frio aqui vão sair de vão iniciar vão ter um novo início na paixão as finanças vão melhorar é vejo aqui salvarem o vosso casamento também depois de haver um triângulo amoroso deus Vocês lutarem Para aquilo que querem Lutarem Para este Este Deus ou Deusa Esta pessoa que realmente Alguns de vocês vão conhecer Vão ter que lutar Vão ter que Porque há outra mulher na história Porque este homem tem tudo Ou esta mulher tem tudo E é ter que lutar Por este amor mesmo Por esta pessoa Até porque Esta pessoa tem estabilidade É forte O Cupido O Cupido vem aí Vocês vão se apaixonar Mas eu vejo aqui Por exemplo Alguém que vocês sentiram-se No frio Vai voltar Pedir desculpas Eu vejo que havia alguém Que este homem É uma mulher Estava-se a distrair Com Com uma pessoa nova Estava-se a distrair Com uma pessoa nova Eu vejo que vocês têm que lutar Por este amor Há aqui uma gravidez Com a mulher morena Engravidar O homem moreno E a mulher madura Vida passada Vida passada Filhos E aí vocês vão ter filhos De Ou já têm Aqui Deste homem que tiveram uma vida passada Com Liberdade O obstáculo pode ser a loira Alguém aqui Que Quer ser livre Gosta de liberdade Ok Ou até Viaja bastante E vocês passam-me pouco tempo Têm passado pouco tempo juntos É isso Sagitário Isto até Isto foi Foi enorme Acho que foi a leitura mais comprida Vocês estão sempre a reclamar Que são os últimos Até vos dei aqui Uma leitura Maior Para o meio do mês Vocês estão a pensar Deverei Eu Pedir desculpas Têm que Ser os dois A A fazerem isso Ok Têm que ser os dois Não podem vocês dar tudo Serem tão generosos Ok Tem que também Ver Esforço Aqui Dessa pessoa É isso Sagitário Até breve Tá bom Fiquem Bye Tchau 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 Tchau